A CIDADE NO BRASIL Você está animado, tudo! Tudo milhado, tudo! 734 minutos pela área de mobilidade de Ciuci Pupu. Ele ainda tem idói e no segundo palco. Ele ainda tem idói e no segundo palco. Ele também tem idói e não entrando! Ele tem idói e não entrando! Ele tem idói e não entrando! Ele tem idói e não entrando! Eu vou sair daqui, eu vou falar mal, eu vou falar bem. Mechou! Porquê? Eu vou falar com a equipe. Eu vou falar com a equipe. Eu vou falar com a equipe. 29 minutos de volta de Piero. Vamos, realmente, esclore a plantita. Adesso Piero, a pesada cita. O Bruno, o seu amor, é uma pesada cita. A coa, tem a equipe.